Bom, a gente está aqui com o Geseias Arruda, vice-presidente da Abranet. Geseias, eu queria que você comentasse um pouco com a gente o que é o conceito de conectividade significativa e como é que isso está sendo, se é que está sendo aplicado no país e de que forma. De forma simples, o conceito de conectividade significativa é uma conectividade à internet que te permita fazer atividades que sejam básicas. Então, assim, o Brasil ainda tem hoje 16% da sua população sem nenhum tipo de conectividade, mas quando nós olhamos para os números de conectividade significativa, o Brasil inteiro só tem 22% de conectividade significativa. O estado de São Paulo saia na frente com mais de 40%, mas nós temos na região norte estados como o Pará, que tem um pouco mais do que 8% de toda a população com internet significativa. O estado do Amazonas, um pouco mais de 16%. Na prática, o que tem sido feito? Quando nós olhamos para um viés de infraestrutura, o Brasil tem diversas frentes e várias delas executadas hoje por pequenos e médios provedores, muitos deles associados à Abranet. Mas o governo também tem planos que têm sido utilizados, assim como o Norte Conectado, que tem uma previsão de lançar a fibra pelo leite dos rios, mais de 12 mil quilômetros de fibra interligando toda a região norte do país. Esse é um projeto desafiador. Algumas fases desse projeto já foram concluídas. Então, nós temos aí diversos recursos federais, assim como o FUSTE, Escolas Conectadas, Rural Conectado, para que áreas que até hoje não foram atingidas, sejam atingidas também com conectividade. Porque a partir do momento que eu garanto conectividade no país inteiro, eu vou poder ter novos recursos e uma nova medição para conectividade significativa. Esse é um trabalho que tem que ser feito por um dos atores? Não. Esse é um trabalho que tem que ser feito por todos os atores. Então, o empresariado, a atenção do setor, o governo, as operadoras, os pequenos e médios provedores, todos precisam estar envolvidos a fim de que esse número seja ainda maior. Mas como é que a Abranet está abraçando essa causa? A Abranet está abraçando essa causa, apoiando os seus associados com parcerias, apoiando os associados para que eles cresçam ali as suas redes. E de que forma? Com apoio regulatório, com apoio jurídico, participando de discussões junto à agência de regulação, junto ao Ministério das Comunicações, junto ao governo federal. Para quê? Para que eles tenham acesso à informação, mas não só isso, para que eles tenham acesso a outros recursos, para que eles possam, a partir disso, crescer a sua estrutura e alcançar lugares que até então não foram atingidos. E esse conceito de conectividade significativa, ele não trata só de infraestrutura, né? Infraestrutura é o primeiro passo, não é isso? Exatamente. Infraestrutura é o pontapé inicial. Quando eu falo de conectividade significativa, eu falo também de inclusão social, eu estou falando de inclusão digital, eu estou falando ali de um letramento digital, que é como é que eu vou ensinar as pessoas e como é que eu tiro as pessoas desse analfabetismo digital e trago eles para o conhecimento. Isso tem atingido muito mais pessoas acima de 60 anos, mas isso no início da vida também já está atingindo pessoas que têm um contato somente com o celular. Então ele tem, ele acha que tudo vai ser resolvido por um celular e quando ele está chegando no mercado de trabalho, ele não tem capacidade de usar um computador e recursos básicos. Então nós temos uma missão muito grande, que é abordar quem já chegou ali na fase dos 60 a mais, mas também capacitar quem está iniciando a vida para que ele tenha capacidade de fazer isso. A ponta da infraestrutura é o início, mas o objetivo e o que a gente pode alcançar é muito mais. Isso envolve educação, isso envolve saúde, isso envolve negócios e isso envolve conectividade e internet. A gente está falando aí de projetos de longo prazo, de décadas. Projetos de longo prazo que vão precisar de muitos atores. Então, quando nós olhamos, nós imaginamos que até o ano de 2030 o Brasil inteiro esteja conectado. Então os lugares que já estão conectados, eles já começam antes, os que estarão conectados ali, eles vão começar depois, mas isso é um projeto de bastante tempo e não é um projeto que tem início, meio e fim. Isso é uma nova metodologia, é uma nova abordagem, é uma inclusão digital para um mundo totalmente conectado. Quando você fala sobre inteligência artificial, que é uma das frentes que a Abranet tem trabalhado muito, quando você fala de conectividade e de internet, você vê um novo mundo nascendo. Então eu preciso equalizar a população que nós temos para que elas alcancem esses objetivos.